Ajuda ele a fazer a viagem pra colocar... Ah, pastor, mas... Mas, pastor... Pra onde é que eu vou arrancar... Ferro pra colocar no meio daquela... Francisco... Opa... Só se for coisa na minha cabeça... Mas eu tô ouvindo o nome na tua cabeça... Esse nome tem chamado Bradesco, Francisco... Ele é probe... Homem dele que o que... Meu Deus... Eu tô ouvindo o nome Bradesco na tua cabeça, Francisco... E o gerente ligando Francisco... Sabe aquele que roubou Jesus... Sabe aquele dinheiro, Francisco... Que tava preso, que não saia de jeito nenhum... Ou vem buscar, Francisco... Vem... Vem buscar, Francisco... Porque é bonito, Francisco... Ou fecha 50 mil reais, Francisco... Na palma da tua mão... Ninguém acredita... É a hora de agora... Vem... Olha pra ele Olha pra ele Francisco Eu posso falar Pastor Jaldemir Pastor Vox Me ajuda a entregar esse negócio aqui Fala pra ele assim Pastor Francisco Fica tranquilo Porque enquanto Deus fala com você Aqui Francisco Fala pra ele Pastor Vox Francisco Enquanto tu ouve a voz de Deus aqui Eu estou vendo Deus Saindo de São Paulo Indo para um outro estado Olha pra ele Olha pra ele Diga Vai no outro estado E olha Francisco Sabe uma mulher que tu chama de mamãe Agora está sendo visitada Por Deus Francisco Porque enquanto tu ouve a voz de Deus Deus está visitando A peia do coração dela Para si O diabo diz e vai morrer Mas enquanto ela é de Deus Que abraça Essa é me mostram Eu estou vendo Ela é de Deus Ouvei E não sia Arquivo do céu O que é isso? Só se Deus estiver aqui Fala para ele, só se Deus estiver aqui Você vai sentir A confirmação De que Deus É na sua vida Aleluia Jesus Só se Deus estiver aqui Só se Deus estiver aqui É a idade que o Senhor tinha Quando Pecas Aconteceram na tua vida Só que tem um porém Você perdeu algo E nessa peca Você acordou Porque se o Senhor não tivesse Perdoe algo Você estava do jeito que estava Ainda Eu acho que eu estou falando Muita coisa Só que Deus está mandando Eu lhe dizer Pastor Jaltebi Eclesiastes 1 Abre a Bíblia e mostra para ele Abre a Bíblia Eclesiastes 1 Aperta aí Dá para ele Apesar que Calebi recebeu Eclesiastes 1 Eclesiastes 1 Eclesiastes 1 Versículo 1 E adiante Pode ver É meninaço É meninaço Meu Deus O negócio está forte Meu Deus Glória a Deus Jesus está o pé Enquanto eles procuram Eu estou vendo o pergaminho Cair na tua cabeça Vem, vem Versículo 1 Até eu dizer Chega Palavra do pregador Parou Palavra de quem? Pregador Palavra de quem? Vem o Senhor Para essa Bíblia aqui Deus Deus Abre a mão Glória a Deus E na medida Que o Calebi Colocar essa Bíblia Na tua mão O mesmo Que disse a palavra Do pregador É assim Deus dizendo Te levanto Como pregador Glória a Deus Aleluia Jesus Vai lá Fica tranquilo Fica tranquilo Porque eu estou olhando Para o Senhor Eu estou vendo você Pegando papel Agora não se for mentir A minha fala Que eu vou embora Para a minha casa E a pele faz Mas eu estou vendo Mas eu estou vendo Eu estou pegando um papel E nesse papel Eu estou vendo Letras Embaixo da letra Eu vejo números E no final da folha Eu vejo um código de barra E no final da folha Deve ser cuidado A minha cabeça Não Porque eu estou vendo Você dizendo Eu preciso Eu preciso Remite-se Remar Com a má Se ar A minha vitória Depende disso Na medida que ele Colocar a bíblia Na tua mão É Deus dizendo Eu te levanto Como predador E aquela Oh Jesus E aquele boleto Meu filho Sabe aquele boleto Tu vai quitar ele Porque o que está no boleto Vai vir a palma Na tua mão Coloca a bíblia Na mão dele Mas não são Aquela combate De cuspir fogo Na vida dele Enquanto você Traga essa bíblia Assim te diz O senhor Fica despreocupado Oh glória Porque os meus sonhos Eu vou realizar Assim diz Oh glória Glória a Deus Glória a Deus Para agora Pastor Agora eu para Agora Glória a Deus Glória a Deus Olha para mim Nem vou chegar no calabouço Pastor Vou parar por aqui Olha para mim Jeremias Entra em Jerusalém Ou vai entrar em Jerusalém Com doze portas Flexível Em abertura Para ele passar Antes Que ele Entre em Jerusalém Se isso daqui Se isso daqui Não for motivo Para dar glória Esse microfone Voa daqui Na tua cabeça Olha para mim Olha Olha aqui Olha Antes dele Entrar em Jerusalém Para poder Exercer A função De profeta Deus disse para ele Vou te levantar Como profeta Vão fazer de você Profeta Em Jerusalém Vão fazer de você Profeta Dentro da cidade Vão ouvir a tua voz E vão respeitar A tua vida Será referência Para esta geração Você será O ícone Dentro da casa Só que vai ter um período Que a profecia Na tua boca Vai mudar O que é bom Vai ficar amargo Para alguém O que é gostoso De ouvir ser pregado Vai sair da boca Suba E alguém vai dizer Começou a pregar Muito duro O cajado Já não é de Deus Vai dizer Que já não está No negócio Segura E no meio disso A gente não gosta Do que eu vou colocar Na tua boca Vão se levar Contra ti Vão te perseguir Vão tentar Te matar Vão tentar Calar a tua boca De todo jeito Vão tentar Fazer você Sumir do mapa E dizer Nunca mais Veremos estar No meio de nós Só que eu tenho Uma coisa Para te dizer Jeremias Se levantarão Contra ti Mas não Prevalecerão Contra ti Jeremias Tu és como Uma cidade Forte E murada O que é ser isso Deus É a mesma coisa Que tentar Contra você E não Prevalecer Contra você É a mesma coisa Que tentar Inventar Calúnia Contra Contra a tua vida E a calúnia Não prevalecer É a mesma coisa Que colocar mentira No meio do teu caminho E a mentira Não prevalecer Varão Eu estou te olhando E eu estou ouvindo Uma perseguição Muito grande Contra a tua vida Estão dizendo Que você fez Sem você ter feito Estão falando Que você estava Sem você ter estado Estão colocando Coisas Que nunca Existiram Vou falar Gargamente Para o Senhor Abraçar O que Deus fala Até mulher No meio do teu caminho Colocar Sem o Senhor Conhecer Quem é Só que Deus Está ali Mandando dizer Pelejarão Contra ti Mas não Prevalecerão Contra ti Não Sabe o que Deus Está dizendo Não pode até Se levantar Mas prevalecer Levantar Não vai Porque quando se levantar Eu derrubo Quando tentar Contra você Eu derrubo Quando falar Mais de você Eu estou contigo Para te proteger Eu estou olhando Para o Senhor Sabe o que é Que eu estou olhando Para o Senhor E eu estou vendo Uma pequena casa Casa não digo Na questão de moradia Falo em tempo Em igreja Uma igreja Não tão grande Não tão pequeno O mesmo salão Razoável E dentro Deste salão Eu estou vendo Um homem Batendo a língua Contra a vida E dizer Eu quero ver O que vai ser Dei agora E Deus está dizendo Diga para ele Opa Opa Que o varão Calou E o pego Ei Diga para ele Diego Não se preocupar Porque a língua Da cobra Vai ser contada E vai morrer Com o veneno Diga para ele Diego Que eu estou Perdecendo a causa dele Enquanto tu ouve A morte Deus Aqui Tão certo Como hoje Já é domingo Tão certo Tão certo Como o dia Primeiro de setembro Já chegou Tão certo Como Deus Está trabalhando Aqui nessa casa É o mesmo Deus Que já desceu Com a espada A justiça E a tua vida Vai calar E fofoquei E vai Exapar A tua Cabeça Levante a mão Coloque a mão O ombro do teu irmão Vou devolver Vem aqui Felipe Fica perto de mim Senão esse microfone Não volta hoje Para você Qual é o seu João Vitor Vem aqui de meu lado Amar Já come Perdoa Pastor Fox Perdoa Perdoa Não fica bravo Se eu voltar para casa Com o negócio Você sabe Pegou Pegou no ombro do irmão Pega no ombro do irmão Dá uma chacoalhada nele Acorda Pastor Alex Meu Deus Eu ia falar Mas primeiro Chegou o recado Da pastora Não com o pastor Alex Mas vai ver Pega no ombro do teu irmão Pegou no ombro dele Chacoalha ele De um lado para o outro Assim Isso É mais Chacoalha ele De um lado para o outro Chacoalha ele Escuta isso Que é para tu Não sei se tu acredita Mas eu vou falar Porque Deus é quem me manda Fica de pé Fica de pé Pastor Jaldebi Aquela mão E o gira que tu tem Pega na mão Jaldebi Só o Caleb Fica de pé Olha A mesa é tão grande Que todo mundo levanta Jaldebi Para Fica de pé Fica de pé Fica de pé Fica aí Mas você Continua Acabando o ombro do teu irmão Que eu vou entregar A última aqui Aleluia Se não for o pessoal Não vem o Caleb É assim Vou terminar a conversa Eu disse no começo da mensagem Que tiraram Jeremias De dentro da casa Para ele não ser possuidor Da herança do teu pai Capítulos posteriores A Bíblia vai dizer Que mesmo Jeremias Dentro Dentro da cisterna Dentro do pátio O seu tio Tu conhece a vida Tu sabe o que eu vou falar O seu tio foi lhe procurar E diz Jeremias Arrancaram na tua mão A tua herança Só que eu vim trazer Aquilo que é teu Por direito Na palma Na tua mão Só o pastor Jaldebi Entendeu Não, escuta Não começa Alguém disse Não, vai pegar O que é teu Mas não adiantou Tio de Jeremias Trouxe aquilo Que era dele Por direito Na palma Ô Caleb Quantos anos você tem Caleb? 23 Caleb Na sua idade Só se fotoizando Na minha cabeça Caleb Mas eu estou lendo Pra você Caleb Eu estou vendo Algo preso Caleb Eu estou vendo Algo preso Eu não digo Prisão física Eu estou falando Prisão Eu estou vendo Sistema Estou vendo Computador Estou vendo Papel Estou vendo Homem Estou vendo Alguém tentando Brincar Vai ou não vai Vai ou não vai Da onda Meu Deus Certo Você não pode É Micalassi Derelimacoma Na raia Glória a Deus Diga devagarzinho O número do seu telefone Caleb 948862168 Exatamente esse número Aleluia Que alguém vai pegar Pra ligar De dentro do escritório Eu creio E vai dizer Caleb Senta comigo Nessa mesa Porque o que é teu Está vindo Na palma Da tua mão Caleb Vai casar Vai Caleb Depois dessa Agora Se tu não casar Tu apanha É por livre Espontânea A pressão É Escuta Caleb Olha pra mim Já que você gritou É uma levanta Fica de pé A senhora também Pastor Vox Se eu falar pro senhor Que isso aqui Não é nem a metade Do rolo que tem hoje Até dez horas Da manhã É dia Meu Deus Escuta Pega na mão Pega na cadeia Ó irmã A senhora tem No mínimo Nas vinte de qualidade No mínimo Mínimo Só que a senhora Tem um defeito Eu vou falar Você vai ficar brava não? Promete que vai ficar brava? Vai continuar Sendo minha amiga Se eu acho Que a minha esposa É um pouco brava E eu acho Que ela passou Na canela dobrada Ainda mais Multiplica em cinco É a senhora Meu Deus Fiz a ricorda No Caleb Olha pra mim Olha pra mim Multiplica Cinco vezes Mais de negrosismo É a senhora Amor Vou passar a vida Ainda mais Escute aqui Ainda mais Se não for do jeito Que a senhora quer Meu Deus Caleb Se for coisa na minha cabeça Me repreende agora Tu é homem de Deus Pode ficar à vontade Irmã A senhora passou Um papel pra esse homem E nesse papel Tu colocou Tudo o que você quer Meu Deus Ô Caleb Tu perguntou Da onde é que eu vou arrancar Tudo isso Jesus Só que Caleb Eu não sei se você acredita Nisso que eu estou dizendo É que Tu é Tu é mestre Tu é mais naquela base De letras E tudo mais Eu já sou ligado Nos 220 Revelação Palavra Tudo misturado E o pastor Jardim Gosta Diz pra mim Fortante Volto sempre aqui Olha pra mim Caleb Escute o que eu vou dizer Enquanto eu estou olhando pra você Sabe o que eu estou vendo Caleb Olha eu estou vendo uma tenda Nessa tenda Eu estou vendo Um Como se fosse TNT TNT branco No meio dessa tenda E enquanto eu falo com ele A senhora ouve Porque vai parecer Com aquilo que a senhora falou Eu vejo Um TNT branco E debaixo dessa tenda Eu estou vendo Ramos de flores Em volta dessa tenda E eu estou vendo Um pequeno altar E um homem Trajado de terno Dizendo Vou fazer a cerimônia Do casamento E enquanto eu vejo Essa tenda Caleb Eu estou vendo Gramas Caleb E enquanto eu vejo Gramas Eu vejo o tapete vermelho E Deus está dizendo Pra ele assim Diga pra ele Não se preocupar Que como confirmação Da minha vontade Na vida deles O que você planejou Irmã Vai acontecer Porque se vai acontecer Não vai E quando casar Eu acho maior Pelo amor de Deus Glória a Deus Aleluia Faz assim Irmã Faz assim Eita Deus de maravilha Eu creio Faz É um negócio Aqui Faz assim Irmã Faz assim Deus está mandando Dizendo Pode Diver Tchau Para a cidade De São Paulo Caleb E Amar A gente Caraca Dei Caramba Porque eu estou Vendo Para você Eu estou Vendo Algo Com três Letras Na tua Cabeça Não é De vocês Dois Eu estou Vendo Escrito Sul Sul Deus está dizendo Diga para eles Que depois que casar Entra no passado Inferno E vai para o lado Do sul Do nosso Brasil Porque Deus tem algo Com vocês Naquele lugar Pega na mão do varão 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 Varão Tu vai ficar aí Pega na mão do pastor Me ajuda a treinar Isso aqui Pastor Pastor Você está com chave Eu faço a chave do caminhão Pronto É isso mesmo que eu precisava Confirmação de Deus Abre a palma Na mão do Caleb Abre a tua mão Abre a tua mão Escuta aqui Escuta aqui Escuta aqui Enquanto Recipou Logicamente O pastor Jaldebi Pega essa chave E coloca na palma Na tua mão É o mesmo Que o anjo Está dizendo Para me Diga para ele Que não sabe Se é do sul Se é do leste Se é do norte Aleluia Mas Eu estou vendo Você pegando um carro E andando de carro Para lá E lá para cá Oh Caleb Se a miota Você é abusado Para falar Eu estou vendo um carro De uma cor vermelha E você já viu esse carro E disse Deus Eu não é Cara É minha coisa na minha cabeça Cara É minha coisa na minha cabeça Eu estou vendo um carro De uma cor vermelha E você disse Deus Eu só quero se fornece Na medida que ele não